Oi, eu sou a Raquel e hoje vocês não vão ficar com a Marcela, hoje é com a Lia Moraes. Então gente, ela demorou tanto tempo se arrumando que nem deu tempo de tomar café da manhã e já foi pra academia. Tchau, tchau. Na academia, como vocês podem ver, ela encontrou o Lee, seu melhor amigo. Eles começaram a conversar e... Gente, ela tá morrendo de fome porque passou o dia inteiro sem comer. Música... Agora eles estão indo pra um lugarzinho que eu criei, que tem piscina, tem várias coisas como vocês podem ver. É bem legal esse lugar, então eles vão passar o resto do dia e um pouquinho da noite lá. Música... 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 Então pronto, o dia tá chegando ao fim. E ela vai tomar banho, comer e ela vai tomar banho, comer e dormir. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, clica no canal, clica no gostei e até o próximo vídeo. Tchau! Música... Música...